O seu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor O seu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Obrigado.